33 Não estamos aqui para brincar com esta merda Se calhar até estamos Filho da geração de 80 Gerado pela minha cota Nenhuma própria aguenta Diz que parece um foder E aturar-me é foda Vai fazer que este ovelho E este já nem se incomoda Diz Quero lá saber Tem calma não se treze Não vale a pena mulher Há ainda muita coisa Que vais ter que aprender Que entre ele é o rap Que ninguém pode meter a colher Ná! Ninguém pode meter o bedelho Mantente afastado É o meu conselho Terra é Hermesino Valongo é conselho Tropas a pregar É o evangelho Indrominado porque eu fiz-te um bom rap Tentas-me nem de safas num boom-bap Só dizes merda Canta para a Retreat Num SMC só por usares um snapback Pecado para o frete E por algo que o povo acha Isto promete é o que você Não é o que achas Farto levar cachaça Estão à espera que me agaches Já há anos nisto Já há muito que passei a braço Não faço partes que ficam fodidos Deprimidos quando um novo talento nasce Quer subir a paloitos conhecidos Usas um outro sapato Toda não falta que tem graça Faço partes que partem com a graça Na parede, no chão No maio, no prato Onde é que está a tarde? Só quero um bocado Só quero tocar-te e desfrutar do resultado É isto que eu vivo É o meu propósito De mim como um quis Te vício e acomodo Estás todo cego Resumo porque é óbvio Pois tu rap é minha droga É claro que eu nunca estou sóbrio man Yeah! Vivo o rap E não do rap Pois o pão Na minha mesa Não é ele que o médico Cacete Não rebobina Quem não deve Não tem Acho que eu já nasci Que hip-hop no ADN Vivo o rap E não do rap Pois o pão Na minha mesa Não é ele que o médico Cacete Não rebobina Quem não deve Não tem Acho que eu já nasci Que hip-hop no ADN Já É arte e manhas 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 Moço Nine e trinta e três Bye! Aqui está o regresso Mas no fundo nunca fui Indicação não acaba Certo o reflui Nada me impede alcançar Isso garanto Agora canto o que vivo E vivo o que canto Daqui em diante Talento é diamante Nós amamos a música no golf Cupido À deriva Que causa do pensamento estupido Aqueles que usam a cultura Como o guito garantido Não levam a deles à vanta Nem com o comunismo Antes estava parado Acabou o comodismo O teste de acessinismo Hipocrisia nem tolero Sobrevalor Sinemasia Alter ego Não tenho Sou uma cara apenas Demonstro que sou Sem truques e esquemas LENY33 Mais uma vez LENY33 A vontade do freguês Vivo o rap Vivo E não do rap Pois o pão Na minha mesa Não é ele que o médico Cacete Não rebobina Quem não deve Não tem Acho que eu já nasci Com hip hop no ADN Vivo o rap Vivo E não do rap Pois o pão Na minha mesa Não é ele que o médico Cacete Não rebobina Quem não deve Não tem Acho que eu já nasci Com hip hop no ADN